o biólogo Robson Garrido e o professor de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco Everaldo Marques sejam muito bem-vindos podem ficar à vontade aqui em nosso estúdio e aí meu amigo, tudo bom? o cara é forte da bexiga o cara é grande o grande Robson, um biólogo vocês conhecem o Robson muito do Instagram ele faz muita coisa na orla principalmente da Praia de Candeias, piedade sai catando lixo inclusive, né Robson? que o pessoal joga e é uma conscientização ambiental fantástica e o meu amigo aqui que tu és engenheiro ambiental, é? florestal engenheiro florestal pode puxar o microfone pra perto de você fica à vontade fica à vontade na cadeira também se tiver muito baixa a levanta se tiver muito alta, baixa pode vir, mami pode vir, bora é estilo podcast não tem esse kikiki não dá aí o copo dele? vou botar o copo aqui? pronto, já tem aí um lugar fazer pra botar o copo show de bola então vamos lá deixa eu logo dizer aqui duas notícias pra gente ir debatendo primeiro, Grilo a Prefeitura do Recife lançou ontem mais uma faixa tem faixa de bicicleta faixa de ônibus e agora vai ter uma faixa de corrida com duas vias que é mão e contramão né? e vai acontecer durante os sábados eu vou debater isso hoje não, eu vou debater isso depois e também um aumento de custo daquele parque governador Eduardo Campos que tá sendo feito no Aeroclube esse sim eu já quero entrar pro debate que é o seguinte Robson e meu amigo Everaldo há muito tempo eu queria trazer esse debate pra aqui e hoje como é o dia da biodiversidade eu acho que é um momento oportuno algumas obras que eu vejo não só no Recife mas assim como eu moro no Recife eu vejo mais no Recife eu fico pensando rapaz não tá tendo um impacto ambiental não via Mangue o Parque das Graças ali eu presenciei esse impacto porque eu vi as capivaras sendo tiradas do local delas e agora tem esse parque lá que é o parque que foi batizado obviamente como tudo aqui é batizado com o nome Eduardo Campos mas que ali é uma região de Mangue até onde eu sei ali é uma região eu pelo menos vi ali muito passarinho com ninho eu vi ali tem animal que você não via sei lá que tinha serpente e cobra enfim tinha um ecossistema ali que foi aterrado completamente eu queria a opinião de vocês sobre essas obras entendeu sobre essa coisa desse impacto que impacto isso causa quem quer começar fiquem à vontade a gente pode um interromper o outro é o bate-papo aberto eu diria o seguinte Eduardo que esse problema ele tem décadas na verdade a cidade de Recife e Jaboatão dos Guararapes elas foram aterradas todos os manguezais praticamente nós temos hoje um dado que eu não sei se já ainda está esse que eu tenho que é de 2,4 só do manguezal que a gente tinha original nós só temos 2,4% do que a gente tinha é o que a gente tem hoje e esse 2,4 ele está ameaçadíssimo como você falou aquela área ali da via mangue antes da via mangue ele ainda era conservado mas depois que abriu a via mangue hoje nós temos várias edificações e eu já tenho uma imaginação de que daqui a 10 anos ou 20 anos no máximo a gente não vai ter mais nenhum manguezal aqui na região metropolitana do Recife isso é péssimo não só para nós humanos mas para todo o ecossistema como você bem falou o manguezal ele é o primeiro ecossistema que sai da água ali que é a proteção da costa então é muita ignorância nossa destruir a proteção da nossa costa e isso na época quando ela foi totalmente destruída quando foi aterrado tanto o Recife como o Jaboatão teve um apoio em massa de toda a comunidade porque até os médicos eles atestavam os manguezais como uma área de poluição onde as pessoas iriam ficar doentes tinham muitos animais que transmitiam doenças então passaram uma imagem super negativa do manguezal hoje a gente já tem já trabalhos que tem até recuperado em algumas áreas não aqui na nossa região metropolitana mas aqui no litoral sul por exemplo você vai encontrar manguezais protegidos ainda porém a especulação imobiliária já está atingindo o litoral sul então teme-se muro alto ali era um mangue muro alto toda aquela região ali você vai encontrar ainda manguezais mas estão sendo já ameaçados pela especulação imobiliária os resortes que estão ocupando praticamente tudo aquilo ali e o pior qual a estrutura da cidade tem esgotamento 52% do Recife não tem saneamento básico se a gente for para dados é bem assustador é bem assustador mesmo imagina isso se expandindo para as áreas que são preservadas nós temos as APPs que é a área de preservação permanente que hoje elas foram enfraquecidas praticamente hoje você pode fazer os municípios hoje eles têm autonomia para usar as APPs essas principalmente próximos a rios que é a mata ciliar que é aquela mata que protege o rio e até pouco tempo o código florestal ele protegia ele dava pelo menos 30 metros de proteção nessa mata ciliar hoje o código em 2021 ele teve a última alteração dele e ele permitiu hoje deu autonomia na verdade as prefeituras para elas usarem as APPs de acordo com as necessidades inclusive com fazer construções que a gente está vendo agora uma situação que é bem o que vai acontecer novamente que é no Rio Grande do Sul as cidades elas são construídas praticamente nas bordas dos rios e se a gente fosse levar um exemplo dos indígenas fosse copiar o que eles fazem a gente não ia ter esses problemas você nunca vai ver uma tribo indígena sendo alagada por um enchente que o rio alagou ali ele transbordou você não vê isso porque quando eles vão construir eles buscam os lugares seguros só que as cidades as grandes cidades elas foram construídas as margens dos rios 70% da população brasileira vivem em áreas de mata atlântica é um bioma muito significativo para o nosso país que está destruído e está cada vez diminuindo mais a aldeia por exemplo é um exemplo bom disso estão acabando e agora já tem uma nova uma proposta de uma escola militar lá em aldeia tem a escola militar tem aquela alça de não sei o que a escola de sargentos do exército está para ser já foi já está aprovado já está feito mas em abril e lima se não me engano não é perto de era soiaba é era soiaba é o antigo siminique que é um quartel do exército e ali é mata atlântica total aquilo dali é a chada que eu pego quando eu morava em aldeia eu pegava ali ia por aquela mata do seminique para poder chegar na casa do meu sogro que é carpina aí você fala dos impactos ambientais novamente voltando para a legislação hoje a licença ambiental ela é muito fácil ser reteada os empreendimentos eles conseguem com muita facilidade as licenças que até pouco tempo a legislação a gente olha o Eduardo o Brasil ele passou décadas lutando para melhorar a legislação brasileira foram décadas de discussões debates científicos inclusive científicos principalmente mas também com o ministério da educação ministério do meio ambiente todo mundo envolvido foi um debate amplo para várias legislações ambientais desde a a mais famosa que é a de crimes ambientais até a do código florestal porque o código florestal ele é da década de 1960 mas ele sofreu alterações para melhorar a proteção mas não está sendo respeitado aí ele agora ele atingiu ele já estava até 2012 ele só recebeu melhoras o código sempre visando proteger e também dar espaço para a agricultura familiar que as pessoas também precisam ter o sustento o sustento dele mas então esse código até então até 2012 ele vinha recebendo melhoras só que agora em 2021 nós temos sem entrar na área da política certo nós temos uma bancada que ela é anti-meio ambiente tudo que eles votam é contra o meio ambiente seja do agrotóxico que isso aí é assustador que o agrotóxico ele não só está na nossa mesa mas ele está na água e já tem estudos ele está dentro da gente já dentro da gente e já chegou também os nossos oceanos já tem estudos na Universidade Federal da Paraíba com a preocupação dos animais marinhos que estão sendo contaminados com esses agrotóxicos certo a gente come porque a gente tem ali um prato para a gente comer e esses animais que estão recebendo essa carga de agrotóxico ou tal esgoto que não é tratado ou seja quando a gente vai levar botar tudo ali na balança a gente vê que é sempre contra o meio ambiente na tua opinião essas obras que a gente citou aqui mais para a região metropolitana estão tendo impacto ambiental? bastante impacto ambiental o que acontece eu estudo especificamente a drenagem urbana os sistemas de escoamento que recebem água das chuvas a influência direta da maré que a gente aqui na região metropolitana principalmente em Recife a gente tem a presença dos aquíferos que alimentam as águas subterrâneas e também a questão da influência da maré como a maré influencia e como isso ultrapassa para o sistema de drenagem urbana e o que essas áreas verdes aqui na cidade elas tem de potencial para fazer a regulação por meio da interceptação da chuva as árvores vão reter folha reter chuva reter chuva arjaízes vão consumir um pouco da água e isso vai diminuir a vazão dela durante uma chuva muito intensa diminuindo os efeitos de enchente alagamento e inundação então com essas obras de intensa impermeabilização o que a gente percebe é um aumento de 30% na sobrecarga do sistema que já é projetado aqui do Recife que já é um sistema que não funciona que não atende é que não atende não atende mesmo não atende e a gente vê aí além da ele falou aqui da especulação imobiliária a gente vê os inúmeros prédios construídos em zonas muito verticalizadas como Boa Viagem por exemplo tem muitos prédios lá tem licença ambiental constante para aprovar mais condomínios residenciais lá e isso gera uma sobrecarga no sistema de drenagem urbana e vai acarretar diretamente nos efeitos de enchente então sobre isso vem os impactos no solo os impactos das chuvas os impactos na qualidade do ar pela pela intensa ocupação humana também vai gerar mais resíduos e poluição do ar e sobre o clima que a gente mais percebe o desconforto que é presente no nosso dia a dia então a retirada e a impermeabilização a construção de estruturas de concreto nesses espaços como é o caso do próprio parque ali no Pina ele vai reduzir a área de arrefecimento de temperatura então vai aumentar a temperatura naquela área naquela região e também pelo que eu entendi vai diminuir a absorção de água pelo solo já acabou com aquele bioma que tinha ali que já era mas é que tal o que é que eu fico questionando comigo é uma questão pessoal minha não é um crime ambiental eu pegar um aquilo dali era um mangue eu estou dizendo a gente via ali a vida acontecer aquilo não é um crime ambiental a partir do momento que ele está sendo licenciado é uma obra licenciada ele deixa de ser um crime entende e as grandes incorporadoras os grandes estratégias políticas para promoção política acabam que liberam esses projetos sem o devido muitas vezes sem o devido estudo técnico para isso então existe estudo de impacto ambiental relatório de impacto ambiental e muitas vezes eles são desconsiderados em muitos casos a gente vai perceber vocês citaram aqui também da APA Aldeia Beberibe o questão do arco metropolitano e da escola de sargento existem estudos os estudos potencialmente mostram que o impacto negativo é muito maior do que o impacto positivo que vai apresentar mas mesmo assim por uma questão econômica o projeto está liberado os projetos estão liberados de construção e aí a gente cai na mesmice a gente que estuda e vê trabalhos países como os Estados Unidos como a China que é um despontando estão criando cidades para ecologicamente sustentáveis cidades que respondem a esses efeitos de eventos climáticos extremos não vou nem falar do aquecimento global eu falo da influência que a gente tem direto no El Ninho no Laninha que alteram as temperaturas anualmente e a gente sente isso nas intensas chuvas que vão passando no caso do Rio Grande do Sul é o exemplo mais novo disso exatamente e em 2018 quando eu comecei a trabalhar nessa área da drenagem da interceptação aí 2019 2020 teve a grande enchente aqui com vários deslizamentos e a gente percebia 22 e a gente percebia que esses impactos eles eram provenientes do tipo de estrutura e adensamento que a cidade vinha passando aquela obra me incomoda muito meu pai ele passou a morar na beira do rio há uns anos e a gente parava muito para conversar na janela dele e ficava olhando na beira do rio ali um negócio maravilhoso aquela vista ali e a gente via as capivadas e a gente via a movimentação delas exatamente você sabe o que dizer capibaribe o rio das capivadas só que aí veja uma coisa Rob me diga o rio é delas é delas é assim que eu penso Robson mas veja veja se eu estou errado quando começaram a construir ali aquele negócio aquele parque das graças eu vi aquilo não estou dizendo que me disseram eles aterraram aquela margem e a gente passou a ver as capivaras indo mais para a rua várias pessoas tem vários registros aí na internet em páginas do Instagram as capivaras no meio da rua e depois que construíram lá o parque duas capivaras apareceram mortas no mar sim em boa viagem uma delas até a André estava ao vivo lá com a Ararapa não me lembro com a jornal e viu lá a capivara morta a pergunta que eu vou fazer para vocês aquela obra vocês têm conhecimento daquela obra não sei se vocês chegaram a estudar aquela obra mas aquilo também vamos lá foi um crime ambiental aquilo dali porque aquilo dali com certeza impactou na vida das capivaras não impactou não exatamente na vida das capivaras na vida marinha que depende ali daquela vegetação para alimentação reprodução o parque das graças especificamente que é um projeto uma etapa do parque capibaribe que é o maior parque linear do Recife como gosta de dizer e o parque das graças ele sofreu esse processo de desmatamento de uma parte considerável da vegetação auxiliar acho que foi em 2022 também a gente foi chamado pelo MP lá do departamento para fazer o laudo de ações devido ao projeto a execução do projeto que a execução do projeto ela foi feita de forma diferente do que foi licitado por conta de uma necessidade de aumentar o valor do projeto e esses projetos são criados pela arquitetura com um objetivo muito estético ambiental mas sem priorizar aquele ecossistema que está ali presente aquela vegetação que é um remanescente que já é uma vegetação alterada então alteraram a execução para aumentar o valor do projeto é mas não mas por conta dessa demanda de retirar a vegetação de grande parte e aí os maquinários chegariam acho que na época por por balsa para não desmatar no entanto não conseguiram ainda assim chegar com todos os maquinários necessários para a construção do calçadão e acabou que boa parte foi retirada e isso vai vai gerar um efeito cascata negativo porque aquela área vai ficar sem proteção vai ter mais erosão vai sofrer mais desbarrancamento desprendimento do solo ali e isso vai ser levado para o mar isso para o rio ao longo vai parar com deposição no mar e acaba que a vegetação que está lá presente fica mais frágil com mais risco a tombamento a queda e a obra que se investiu tanto se perder porque vai cair do rio e veja só eu passo pelo parque das graças com uma certa frequência porque é ali onde eu moro por ali e tipo eu acompanhei a construção do parque das graças e eu comecei quando passava pela beira rio do outro lado eu percebia entre as árvores que estava um desmatamento meio desproporcional para o que estava sendo proposto em 2021 e quando o parque foi inaugurado eu vi uma coisa bonita e tal foi aí quando eu vi pela primeira vez na minha vida uma capivara logo uma família mas eu comecei a parar e pensar essas capivaras antigamente elas eram bem escondidas elas estão cada vez mais frequentes aparecendo na área destinada pelo parque a população porque tiraram a carga delas e tem uma parte que é uma passarela que tem no parque que uns dois meses que eu percebi isso está começando a meio que balançar eu tive essa sensação a balançar por conta do vento não sei se foi doideira da minha cabeça mas eu senti é assim pelo que você está falando o solo ali por exemplo o que é a preparação de solo para você botar uma estrutura de concreto não dá para preparar o solo para isso não tem como não tem como é literalmente a margem do rio mesmo assim como é que você preparar um solo daquele influência direta da maré que vai que vai oscilando sobe e desce e vai cada vez mais erodindo saindo aquela ocorre uma movimentação de terra nessa região então a ideia era mesmo proteger com vegetação por isso que a gente chama mata ciliar que ela funciona como cílios para não deixar que o olho lacrimeje robson e do ponto de vista biológico da coisa como é que é para esses animais a gente corre o risco daquelas famílias de capivara porque por exemplo elas apareceram durante muito tempo e agora não estão aparecendo mais duas apareceram mortas no mar é provável que essa família que foi retirada daquele habitat dela não encontre outro habitat ou ela encontra facilmente ela encontra mas ela vai ter que se adaptar a um novo local mas aquele que ela já estava ali estabelecida ela vai procurar outro provavelmente ela vai encontrar é um bicho territorialista que tem que brigar pelo território não? não necessariamente inclusive a gente tem uma grande quantidade não é um animal ameaçado de extinção mas não significa que a gente não tem importância para ele porque todos os animais tem um propósito mas hoje em dia Eduardo a gente como eu falei no início 70% da população vive em área de mata atlântica a gente convive já com esses animais não só capivaras como outros animais silvestres eles estão que são chamados de animais sinatrópicos que são aqueles animais que estão na área urbana mas que ainda são animais selvagens e aquela história de não alimentar os animais selvagens é justamente para manter isso dele não tirar o medo do ser humano quando você alimenta um saguim ele começa a deixar de ter medo de você e aí se coloca mais em risco muito mais em risco o tráfico de animais ele só perde para o tráfico de armas e de drogas depois é o tráfico de animais quando esses animais começam a perder o medo do ser humano se aproximar demais em busca de comida eles são muito inteligentes ao contrário do que as pessoas pensam que os animais são irracionais não existe animal irracional eu acho que o ser humano é muito mais irracional em atitude eu acho mas eles estão aqui entre nós e a gente convive com muitos animais selvagens para você ter ideia que eles se adaptam a essa vida tem um estudo agora lá em São Paulo sobre a sabiá laranjeira que é uma ave muito conhecida no Brasil ela tem praticamente todo o país e essa ave ela teve que se adaptar a nossa nosso estilo de vida por quê? porque é um animal que acorda super cedo ele antes de amanhecer ele já começa a cantar o sabiá laranjeira aqui a gente quatro e pouca que está começando a amanhecer é aquele comum que a gente vê aqui tem várias espécies mas o laranjeira pelo nome é laranja está aqui demais lá em aldeia pronto não pode ver uma pimenta mas é um animal símbolo aqui no Brasil mas tem várias espécies tem a de praia tem a sabiá de praia tem várias sabiás mas essa laranjeira ela mudou o comportamento dela lá em São Paulo por conta do nosso estilo de vida a gente está acordando mais cedo então elas tiveram que acordar mais cedo mais cedo ainda mais cedo elas acordavam às quatro da manhã ou da madrugada hoje em São Paulo já se ouve o canto da sabiá às duas horas da manhã porque ela precisa emitir o som dela e que a parceira que ela está em busca que é o macho que está cantando ali para chamar atenção então para marcar o seu território ele quer expandir cada vez mais o seu grito ali o seu canto e com a cidade hoje se movimentando cada vez mais cedo você hoje quatro horas da manhã vai e vem de carro ônibus a cidade e o barulho atrapalhou a vida delas e elas tiveram que antecipar o sono acordar mais cedo que é uma adaptação desses animais isso é bom para eles? não não porque causa estresse no animal a gente ainda não tem um resultado se vai interferir na reprodução desses animais se eles vão diminuir as populações das sabiás de todas as espécies porque a gente está interferindo na vida deles e tem outros animais também não é só a sabiá é isso que eu ia dizer tudo tem um efeito borboleta na história que é aquela coisa do efeito dominó vamos botar assim por exemplo aquele parque das graças eu folguei na capivara mas vamos lá tem outras espécies tem pássaros que ficam naquelas margens tem jacaré tem eu não sei se jacaré tem tem também ali tem meu pai já viu tem né mas tem peixe enfim porque assim é todo um ecossistema o bichinho que tem ali sei lá o crustáceo não sei o que é que tem na margem tem muito crustáceo ele alimenta o peixe aquele peixe alimenta o jacaré é uma cadeia alimentar você interrompe tudo aquilo dali e o impacto daquilo dali é muito maior do que somente o visual porque eu vou dizer o visual doía no coração quando eu vi aquele barro quando eu vi primeiro eles desmatarem aquilo dali depois eles aterraram com barro você olhava o rio o rio assim a vista lá da casa do meu pai você vê as curvas sinuosas do rio a coisa mais linda do mundo e você chegava aqui tinha aquela cicatriz eu chamava de cicatriz e eu ficava me perguntando ninguém vai denunciar isso não ninguém vai denunciar mas houve denúncia houve várias várias o ministério público foi acionado ele resolveu só que eu não participei especificamente não participei porque a construção deveria ter sido chamada antes depois de efeito agora só para para dizer que está errado que está tudo errado não vou precisa antes de ter chamado ter convidado a participar nesse processo de denúncia de resolutiva eles tiveram uma atividade de compensação que numa área uma área próxima aquela região foram plantadas em duas etapas um quantitativo de árvores dobrando o valor o percentual tipo assim tiraram 100 plantaram 200 como exemplo e o que acontece muitas dessas árvores sofrem mortalidade porque elas não têm um pegamento muito fácil não pingam isso e nesse pegamento muito fácil que ela não consegue se desenvolver acaba que vai tendo que ter mais reposição e aí os donos do projeto do Parque Capibaribe eles estão fazendo agora um monitoramento semestral de quantas árvores são perdidas e quantas são replantadas por 3 anos se não me engano se não me engano são 3 anos mas aquela área então aquela já foi já era o código florestal até isso ele mexeu que ele hoje não está mais exigindo de quem destruiu reflorestar a compensação hoje você não você até pode fazer mas você não é mais obrigado e antes o código florestal ele é obrigado você vai fazer uma obra você derruba 10 tem que plantar 100 tem que ter a compensação pois é por que que não continua com isso mas Eduardo a espécie humana ela é gananciosa é o único bicho que tem isso pois é e olha que ele quase não tem representação no planeta se você pegar os seres vivos no planeta 82% são plantas 13% bactérias e 5% o resto o resto a gente está no resto e desse resto nós somos 0,01% ou seja a espécie humana se ela desaparecer do planeta não vai fazer falta pelo contrário melhora o planeta é exatamente eu estou tão descrente com o ser humano você não tem ideia mas não é isso que a gente quer a gente quer viver a gente quer viver e a gente quer deixar um mundo melhor para os nossos filhos porque quando eu bato sempre nessa tecla de proteção do meio ambiente que deveria partir do próprio político mesmo porque a gente tem aqui você já deve ter escutado muito isso inclusive da própria imprensa que saneamento básico não dá voto já escutou isso eu já escutei algumas coisas pois é isso é um erro grande eu também acho o dia que a gente acordar também acho e lembrar assim não o saneamento básico ele não só dá voto como ele dá saúde à população você vai diminuir vários problemas de saúde quando você tiver saneamento básico e o meio ambiente porque essa área do rio vocês estão olhando só essa parte da visual a gente vê o visual eu digo assim por conta da obra mas vamos olhar antes da obra e olhar aqueles esgotos que estão sendo despejados ali no rio há décadas Robson o Parque das Graças logo ali no comecinho só pra você ter ideia tem uma uma tubulação jorrando esgoto direto pro rio mas isso acontece há décadas os prédios da Vinda Boa Viagem por exemplo no começo deram uma maquiada não foi Robson no tempo pra cá direto na praia quando chove você vê o mar com duas cores você vê a parte marrom do mar e depois a parte mais verde e azulada é um problema seríssimo o esgoto porque o esgoto ele não só na periferia onde as pessoas moram é terrível a pessoa tá com o esgoto ali a céu aberto mas aquele esgoto que tá ali ele vai contaminar tudo ele vai bater no córrego vai pro rio e volta pra gente e no final vai pro mar pode ser sugado pelo solo vai bater no lençol freático lá embaixo o aquífero que nós temos naquela região ali de Boa Viagem que dizem que é o maior em Pernambuco são mais de 26 pontos é mesmo ele é extremamente ali ameaçado a gente mesmo tá se matando né pois é a gente mesmo a gente é uma espécie tão burra que a gente mesmo se mata né agora assim biodiversidade né que é o tema outro dia me abordaram com uma coisa e eu não tinha percebido aí eu vou estender eu vou falar de uma espécie mas eu quero estender isso pra mais a gente tá perdendo espécies aqui nessa região porque me fala o seguinte Eduardo quando foi a última vez que tu viu um pardal eu parei pra pensar eu nunca lembro quando é que eu vi um pardal a última vez o pardal primeiro lugar o pardal não é uma espécie nativa é uma espécie exótica é mesmo? é ele foi inserido aqui no Brasil ele não é nosso mas era um animal como você falou muito visto era muito comum um pardal hoje Eduardo os dados apontam que nós já perdemos 60% da vida selvagem 60% mas aqui é o Brasil no mundo no mundo 60% da vida selvagem e hoje pegando agora aqui o Brasil um dado é o gado o gado ele representa 60% dos mamíferos aqui no Brasil o gado nós temos muito mais gado do que esses animais e isso desequilibra o ecossistema totalmente porque o gado ele vai servir de alimentação para as pessoas mas o que é que está por trás do gado vai ter ele vai ter que ser alimentado então a gente planta para fazer ração para alimentar o gado para depois comer a carne do gado e tome hormônio para o gado ficar mais gordo para render mais é o problema do hormônio muita gente fala de hormônio mas eu vou dar um exemplo do frango que muita gente usa é o que fala mais mas as granjas que trabalham fazem um trabalho sério elas não usam hormônio porque a fiscalização é forte e se pegar eles vão perder e eles não usam hormônio o que é que eles fazem para o frango se desenvolver mais rápido não é dar hormônio é diminuir o tempo de sono do animal o frango sério o frango para ele atingir o tamanho do abate é entre 95 dias aproximadamente para ele crescer e atingir o ponto do abate hoje nas granjas ele é abatido com 42 dias hormônio as pessoas já falam logo hormônio não a tortura é pior ainda talvez por quê? porque eles as aves quando escurecem algumas tem hábito noturno mas a maioria é hábito diurno então quando escurece ela dorme então o que é que as granjas fazem? quando está perto de escurecer eles acendem as luzes e o animal acha que está de dia ainda continua a vida dele ali ele dá uns cochilos mas não dorme é só comer 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 até atingir então com 42 dias essa ave já está no ponto de abate algumas elas sofrem fraturas nas pernas porque o peso os ossos ainda não estão prontos para sustentar esse peso e elas quebram é terrível a pessoa que visita uma granja nunca mais come nunca mais come eu estou um cara assim eu adorava comer carne mas é uma coisa muito pessoal minha assim eu estou com uma crise de inconsciência tão grande minha gente vocês não tem ideia é sério não é sério porque assim se você for ver Álvaro a gente é um bicho cruel porque veja se você for ver na natureza eu adoro natureza se você for ver na natureza a gente é um único bicho que faz o que a gente faz os bichos matam para comer a gente mata para armazenar a gente mata para ganhar dinheiro em cima a gente mata para se divertir para se divertir a gente mata e para criar até armas contra nós mesmos porque nenhum rato por exemplo vai criar uma ratoeira para si não estou dizendo o seguinte tem gente que vai para uma mata e vai matar para se divertir eita vão matar a gente é um bicho cruel agora voltando para a floresta só um pouquinho meu irmão estão dizendo aqui que você parece com o Drax do guardião da galáxia estou dizendo aqui é isso é estão dizendo que você é a cara do Drax meu irmão o bicho é forte que só a gota estão já só sendo a super herói pois é vê a gente também tem um desmatamento muito grande aqui a gente falou da via mangue por exemplo eu escutei outro dia uma pessoa argumentando que a via mangue é feita em cima de pilastras não teve impacto tem como lá não tem impacto não sei como tem eu ia te perguntar o seguinte naquela região toda ali eu penso o seguinte uma opinião minha assim quando você tem uma obra que é extremamente necessária você tem que pesar o custo-benefício mas às vezes beleza vamos fazer isso aqui por exemplo é preciso de um escoamento maior do trânsito porque as ambulâncias estão ficando presas para socorrer as pessoas ok você tem um motivo para pensar em impactar um ecossistema mas eu falo muito do Parque das Graças e desse parque que estão construindo agora no Aeroclube porque não é uma necessidade é verdade então assim essas obras para mim nunca deveriam existir nós não deveríamos colocar em risco ou acabar com uma parte do meio ambiente para obras que não precisam existir mas na obra que precisa existir eu ainda fico assim então a Via Mang na tua opinião vamos falar todas as obras esses impactos já causou agora tem como a gente reverter com reforestamento tem como a gente reverter esse quadro ou já não tem mais como reverter bom para esses impactos especificamente a gente tem alternativas para diminuir os problemas que foram gerados e que estão sendo gerados agora reverter em si vai precisar de uma demanda muito grande de área inclusive que nós não temos principalmente no município de Recife que já está 70% urbanizado então e o que resta cerca de 38 39% aí é dessas áreas de cobertura florestal vegetal em termos gerais então para reverter isso no município de Recife a gente vai precisar requalificar o padrão urbano da cidade até tem uma lei aqui sobre os telhados verdes tem algumas iniciativas mas ainda não atendem essa demanda de reversão eles vão diminuir os impactos que foram causados com o reflorestamento com o incremento de novas áreas aumentar o número de áreas principalmente nos vazios nos espaços livres das cidades que não tem nenhuma função além de estar somente ali existindo e eu me lembrei de uma coisa agora desculpa interromper e eu sei que tu quer falar mas senão eu vou esquecer se eu tiver DH eu esqueço fiquei pensando agora vem mesmo está marineira é uma área grande e arbolizada estão detonando para construir não sei o que lá é um parque mas não vão não vão derrubar não não vão mas vão manter a mas estão derrubando coisa lá a parte edificada não só bom posso estar enganado mas o que eu vi algumas árvores algumas agrificação algumas agrificações as árvores que não são nativas eles não precisam da autorização de repente pode ser um coqueiro alguma coisa que retirou ali alguma coisa desse tipo isso as palmeiras assim que não tem essa significância são espécies exóticas e também a gente tem árvores de risco também que é um problema seríssimo aqui na cidade pode causar um transtorno mas também como eu vou ah estava em risco como é que eu vou provar como é que eu vou fiscalizar isso é um grande problema não tem que ter avaliação específica tem que ter a Secretaria de Meio Ambiente ela tem uma equipe que vai fazer um laudo vai ver se aquela árvore põe em risco o problema é que Recife foi arbolizado de forma errada com oitizeiro perfeito oitizeiro não é uma árvore para se plantar na cidade copa rasa alta demais também as raízes hoje o paisagismo ele já se preocupa bastante quais são as espécies que você vai plantar em vias urbanas fiação exato só que na época plantava de todo jeito e hoje ainda faz isso com tanta informação eu pelo menos eu já flagrei em Jaboatão eles fazendo plantio embaixo da fiação em Recife em Recife eu trabalho especificamente com isso pelo que vocês perceberem ótimo com a questão de seleção de espécies para a arborização existem critérios que devem ser observados para cada espécie não digo assim que é escolher a árvore certa para o lugar certo a árvore sob rede aérea ou fiação como a gente conhece tem que ser árvore de pequeno porte ela vai requerer uma manutenção constante e isso é custo então a gente tem que pensar nessas manutenções que virão isso faz parte de um sistema de gestão da arborização aqui em Recife tem uma legislação bem bacana em relação a isso algumas coisas ainda precisam ser melhor executadas dentro da legislação a gente vê algumas coisas bem fora do padrão mas em geral essa legislação permite já dar a lista a listagem de espécies que a gente pode prioritariamente utilizar para determinadas áreas da cidade e quem faz isso prefeitura secretaria de meio ambiente tem que ter um melhor controle porque ainda assim a gente necessita de um trabalho constante de monitoramento dessas árvores é que eu falo isso pelo seguinte esse parque novo que estão fazendo Eduardo Campos aqui como se pensa em fazer parque você pensa em fazer parque ecológico por exemplo tipo assim eu não precisava mexer no mangue ali vamos fazer um parque de preservação vamos fazer um parque por exemplo aí eu pego um biólogo feito garrido eu pego um cara feito você para ter excursão escolar para ter educação ambiental não tem um parque disso aqui como dois irmãos né como dois irmãos estão abandonados rapaz estão tratando aquele negócio como qualquer coisa é uma luta dos biólogos salvo engano porque os animais não foram cara aquilo dali é uma reserva aquela estrada dos macacos por exemplo aquela mesma mata do parque dos irmãos tem o açude lá tem tudo ali é coisa linda e você não tem um parque ecológico desse aqui no Recife então em vez de eu destruir o ecossistema eu podia fazer um parque temático até que gerasse renda hoje o Recife está fazendo como ele falou ele acompanha de perto esses plantios pelo menos eles estão usando as mudas que chamam super mudas porque antes Eduardo eles plantavam as mudinhas que não vingavam plantamos mil mudas mas você ia lá 10% vingavam a maioria se perdia eu publiquei um artigo no ano passado na revista científica sobre a sobrevivência a taxa de sobrevivência de mudas aqui no Recife então 50% das mudas são perdidas em cada plantio realizado clima vandalismo falta de adaptação das espécies má formação dela dessa muda no viveiro como ela foi feita o sistema de produção deixou a muda mal formada se o solo tem que ver o solo porque para plantar uma muda não é só cavar um buraco e jogar ali dentro as pessoas acham que é assim você pega uma muda vem aqui fazer um buraco tem que ter um estudo como é que está aquele solo se a planta ela vai conseguir depois os nutrientes que ela precisa necessidade de adubação se precisa colocar adubo porque plantar é fácil agora a manutenção e acompanhar não existe essa preocupação no poder público não existe vocês que são cientistas vocês que são dessa área eu acho vocês muito desvalorizados uma opinião minha eu posso estar errado mas eu acho muito desvalorizado o trabalho esse cara esse cara vai andando na praia vai recolhendo lixo aquilo dali está fazendo uma educação ambiental que a gente não tem na escola as escolas são feitas para formar vestibulandos não para formar cidadãos eu sempre falo sobre isso eu sugeri eu sugeri aos vereadores de Jaboatão colocarem como obrigatório deveria ser a coleta seletiva nas escolas deveria o meu filho estuda em uma escola particular que não tem coleta seletiva como é que o menino vai reproduzir isso pois é eu cobro isso da escola já há um tempo e ela não tem coleta seletiva o Brasil é recordista em reciclagem de latinha a latinha essa latinha de alumínio o Brasil é 99% na reciclagem e o resto do material sabe quantos por cento a gente recicla por ano aqui no Brasil 3 no máximo 4% do que a gente produz de lixo e tem um estudo que mostra mais ou menos uma previsão de se a gente ter essa coleta seletiva quanto isso aumentaria sim claro muito né eu imagino para você ter uma ideia isso esses 3 a 4% gera aí na economia do país 10 bilhões de reais 3 a 4% a gente poderia atingir facilmente 120 bilhões os países da Europa eles passam de 50% da reciclagem o Japão nem se fala e aí você tem uma cadeia que faz a geração de emprego também porque vamos supor eu tenho um incentivo a essa política da reciclagem eu tenho a educação na escola são 3 pilares aí fale fale é o social o econômico e o ambiental quando você incentiva a coleta seletiva você vai estar dando oportunidade àquelas pessoas que trabalham com isso boa o Brasil já era para ter a profissão de catador de lixo que eles querem que eles querem continuar com esse nome queriam mudar o nome acham o nome pejorativo catador de lixo e eles mesmos disseram não nós somos catadores de lixo nós catamos o lixo então agora podiam ser bem remunerados aí veja você criava uma indústria uma indústria mesmo com várias empresas de quem vai separar de quem vai processar o nordeste não tem indústria de reciclagem tudo que a gente produz aqui vai para o sudeste então esses catadores aqui eles são explorados de várias formas inclusive essa parte financeira porque cobram pagam barato ele vende uma latinha o quilo da latinha a 5 reais quando ele poderia vender se tivesse a fábrica aqui porque o cara vai ter que pagar o frete para mandar esse material para lá pois é você tem um pacto se você fizesse isso positivíssimo e gerando lucro para o próprio poder público e sabe qual era o primeiro lugar onde ia impactar os lixões não em tudo porque veja o rio hoje esse cara aqui ele catar lixo todo dia na praia e aí veja o impacto veja como é o impacto da coisa você tem plástico principalmente que é o maior terror da coisa no mar no rio na rua na floresta no mangue aproveitando o plástico hoje hoje passou vocês estavam falando das crianças que se alimentaram isso mas hoje nós comemos plástico bebemos plástico e respiramos plástico as micropartículas de plástico estão no ar é verdade então hoje é verdade o nosso organismo já tem plástico já foi encontrado plástico também nos peixes na Amazônia tem uma estimativa que até 2050 a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes sim e isso parece que é uma coisa surreal que não vai acontecer mas é surreal a informação tu tem ideia de quantos peixes tem no mar bilhões trilhões quadrilhões eu não tenho ideia não dá pra ter ideia quadrilhões não chega não dá pra trilhão não eu não tenho nem como quantificado o planeta terra ele tem 70% de água da superfície dele é água é água então a gente não conhece a área terrestre não a gente não conhece a parte terrestre imagina essa parte aquática a gente não conhece deixa eu pegar esse gancho pra uma coisa Robson já me perguntaram eu já dei uma meia explicação do que eu pude apurar enquanto jornalista mas Recife virou a capital dos tubarões e eu sempre lembro as pessoas que me perguntam isso eu digo é mas não era assim não eu tomava banho numa caiaca ali depois das peras e nunca teve problema aí veio uma coisa chamada porto de suape assim só pra gente dizer o impacto por exemplo que a gente falou do pacto das graças esse impacto pode ser sentido daqui a 10 anos a história dos tubarões veio depois de o que uns 5 7 anos o boom aconteceu bem em 92 começou em 92 começou em 92 mas o porto de suape ele começou a ser construído na década de 70 com marco maciel se não me engano foi mas o problema 20 anos depois o problema do porto de suape foi justamente isso eles tiraram o percurso natural dos tubarões porque ali em suape tem vários rios que se encontram com o mar vários rios então os tubarões principalmente o cabeça chata que é a única espécie que vai pra água doce sabe disso? ela se reproduz lá no rio fica um bom tempo os filhotes ficam lá é um animal que já é predador dentro da barriga da mãe que ele se alimenta dos irmãos por isso que ele demora a nascer ele nasce com um metro de comprimento o tubarão cabeça chata e é um predador fantástico então ele já nasce ali no topo de cadeia já tá devorando o que aparece na frente dele então lá em suape eles destruíram primeiramente a toda ali aqueles arrecifes que tinha de proteção natural eram arrecifes naturais que tinha as passagens que eles usavam pra ir para a entrada dos rios as bocas né? isso então quando eles destruíram aquilo ali já modificaram o trajeto do tubarão que ele ia pra lá e fecharam construíram o diques ali de forma artificial do jeito que eles queriam pra o navio poder entrar né? então os tubarões já não puderam mais entrar naquela área então o que é que eles tinham que fazer? como as capivaras não tem aqui eu tenho que ir pra outro canto eu tenho que ir pra outro canto então eles vieram pra cá porque tem o rio Jabuatão que é ali naquela área de Barra de Jangada formou uma barreira de água salobra misturada com doce já tem um manguezal ali tudo que ele quer é aquela área pra ele então ele usa bastante aquela área e nós temos aqui a parte geológica da nossa cidade vamos falar da região metropolitana porque temos um canal que fica muito próximo à praia é visível inclusive é esse canal tem pontos assim que você consegue é distinguir tem uma profundidade de 6 a 7 metros não é tão profundo mas ele é utilizado pelos tubarões é a gamenou magalhães dele isso é um fluxo que vai até paulista se eu não me engano vai até Olinda Olinda né? Boca da Barra por ali não Del Chifre Del Chifre Del Chifre que inclusive o ano passado teve um incidente lá teve foi o primeiro dos três do ano passado mas nós temos tudo isso que favorece aos incidentes mas o ponto principal realmente foi o porto foi a ação do homem foi sempre a ação do homem nesses impactos que a gente olha sempre tem a mão do homem se o homem colocou a mão vai modificar e essa alteração ela fez com que esses tubarões venhessem pra cá eles tem uma sensibilidade muito apurada tanto o olfato muita gente acha que os tubarões não enxergam eles enxergam eles são milp eles não enxergam de longe mas de perto eles enxergam só que as ampolas de Lorenzine não é isso? Lorenzine é que ficam no focinho eles captam vibrações as vibrações até o batimento de um peixe que está enterrado na água na areia a quarto março ele consegue captar aquele barulhinho eu sou fã de tubarão é a evolução biológica do que seria um predador é o tubarão e o tubarão falando em evolução ele é pré-histórico ele está aqui há mais de quatrocentos milhões de anos ele está dentro dos dinossauros muito antes muito antes o planeta não sei se eu tenho tempo para falar rapidinho tem tempo sim aqui tem esse negócio não o planeta terra ele passou por cinco grandes extinções em massa eu adoro isso o babo diz aí a primeira a quinhentos milhões de anos depois a segunda a trezentos e quarenta milhões de anos a terceira que foi a maior essa foi a que teve o maior impacto no planeta que é a dos dinossauros não não? é não foi a 250 milhões de anos ela destruiu 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres quase que dizimou toda a vida foi uma era glacial essa terceira não foi muito antes foi 250 milhões foi antes da era glacial então depois tivemos mais outra grande extinção a 180 milhões de anos e a última que é a mais famosa dos dinossauros a 65 milhões de anos a dos dinossauros ela tem uma peculiaridade que chama bem a atenção que ela levou mais de um milhão de anos imagina um milhão de anos para as espécies desaparecerem é porque muita gente confunde acha que o meteoro caiu e matou todo mundo não de uma vez o meteoro caiu ali no México tem um nomezinho lá as outras extinções tem uma caratera de eu esqueci o nome agora as outras extinções também foram por asteroides também foram também agora acredita-se que estamos passando pela sexta extinção em massa só que essa ela não é natural ela é uma como você falou a mão do homem nós aceleramos uma nova extinção em massa vamos supor que o planeta tivesse que passar porque em muito pouco tempo como eu falei os dinossauros eles levaram um milhão de anos para desaparecer todos todos é porque o meteoro aí vem as partículas de poeira que vão para a atmosfera aí vem todo um processo as plantas foram morrendo primeiro as plantas morreram deixou de ter alimento para os animais então eles foram ali em um milhão de anos os dinossauros desapareceram mas isso foi bom para os mamíferos que aí eles tiveram espaço porque até então os mamíferos não tinham os dinossauros comiam tudo a terra ela tem essas transformações naturais que pode ter um significado mas normalmente ela se regenera ela vai lá e se recupera o problema hoje é que não dá tempo mais a gente tem as extinções das espécies naturais acontece uma espécie surge e outra desaparece naturalmente mas isso leva milhões de anos só para dar um exemplo como nós estamos acelerando a extinção dessas espécies que os tubarões falando neles há 50 anos ou seja quando tivemos aquele filme do tubarão que foi o que causou demonizou os tubarões anos 70 75 precisamente então a partir dali hoje nós temos 70% a menos das populações de tubarões no mundo todo diminuímos 70% não só por conta na época da revolta que os pescados todo mundo ficou revoltado com os tubarões todo mundo queria matar os tubarões mas também pela pesca predatória o coitado do tubarão lixo aqui no litoral do nordeste sofreu muito e não faz nada o tubarão lixo é o mais manso que tem ele não faz nada é mas assim o que acontece hoje a matança ela tem também um lado comercial as babatanas hoje eles e o Brasil ele é o maior importador de carne de tubarão por quê? porque os outros países muitos deles é proibido nós compramos e nós consumimos carne de tubarão onde muitos muitos países é proibido a OMS recomenda não consumir a carne de tubarão só que aqui tem uma maquiagem você vai em supermercado está lá escrito cação algumas pessoas sabem que cação é o tubarão que muita gente confunde acha que cação é o tubarão é o filhote não é eu achava que era o filhote pois é mas cação é um termo que é usado genérico para os tubarões porque tem várias espécies de cação que são os menores e quando você pega os maiores aí chama de tubarão mas todos eles cação tubarão ou seja todos eles não deveriam ser consumidos pelo excesso de metais pesados que a carne desses animais tem não é saudável não é saudável mas só que aqui no Brasil é permitido a lei não proíbe então quando eles pegam esses tubarões que cortam a barbatana fica o resto do tubarão o que a gente vai fazer? o Brasil compra vende baratinho se você for comparar o preço de uma bandejinha de cação e de um outro peixe de qualidade você vai ver a diferença é grande então a população pensando na economia compra aquele peixe e a crueldade que fazem com os tubarões não sei se você já viu algum documentário eles pegam o tubarão tiram as barbatanas e lá na China eles jogam no mar de volta o bicho morre afogado porque o tubarão se não se movimenta ele não respira não passa pelas brancas e o bicho morre afogado sem conseguir se mexer é assim o ser humano eu estou dizendo eu nunca vi um bicho tão cruel como o ser humano a gente está chegando no tempo mas quer fazer uma pergunta? eu queria fazer uma pergunta acho que não vai dar tempo para a gente se estender muito porque talvez seja até interessante que é a gente está falando muito do impacto na superfície e na água mas o impacto subterrâneo com os túneis como o túnel da abolição o túnel do esporte aquele do shopping as obras que vão também eles causam impacto e podem trazer consequências diretas para a gente também isso por conta justamente dessas obras chega a ter impacto no túnel por exemplo não era nem para ter tudo eu não posso que bom que eu não estou errado meu Deus do céu amor eu não estou errado não está vendo não porque o que eu recebi de 30 dos meus colegas o que eu recebi de você é doido você não sei o que porque quando eu abri a mão pode dizer recife pode ter tudo recife já abaixo do nível do mar porque você é burro toma na cabeça vocês especialistas por favor na verdade não pode não é recomendado porque a gente sabe que existem túneis inclusive debaixo d'água entre a França e a Inglaterra mas a ideia de não ser recomendada por conta do nível do mar da quantidade de aquíferos da influência dos rios que a gente é cortado por inúmeros rios aqui na cidade na região metropolitana em geral e isso vai alterar todo o fluxo de água que vai do lençol freático que vai da superfície para o lençol freático e consequentemente volta retorna para o ciclo biogeoquímico da água então toda alteração ela vai causar impactos extremamente negativos e desnecessários então claro o túnel da abolição que é um túnel pequeno é um recorte é possível ser feito só que aí a gente encontra problemas com alagamentos nesses túneis pela questão de uma de uma de influência da maré por uma questão de falta da bomba da drenagem para fazer o fluxo contrário ali no jordão coloca a bomba no geral a gente percebe que os túneis aqui eles não são recomendados pela própria estrutura o mesmo acontece com a rede a gente tem um conflito direto com a rede aérea na arborização elétrica a rede elétrica e ah porque não faz a subterrânea a gente não tem essa estrutura é mesmo eu não sabia mesmo que infelizmente a gente investisse muito dinheiro seria um problema contínuo o sistema a estrutura natural não permite não não porque a gente é plano porque a gente tem influência marítima mesmo tendo isolamento térmico de hídrico a gente ainda ia sofrer com os problemas das enchentes e ia causar direto curtos direitos diretos nas subestações o custo benefício não vale a pena não sabia disso infelizmente é uma ideia que já se tinha até para diminuir os conflitos com a arborização a gente fez um estudo para a Conde da Boa Vista um experimento ficaria muito bom ficaria pela poluição visual também pela questão e não tem condições porque tem o rio Capibaribe a influência direta no sistema que existem cinco aquíferos naquela região não tem noção no caso do túnel da abolição eu posso dizer isso porque eu testemunhei a inauguração desse túnel você cortou a fita quase o Joaquim Tau era a escola que eu estudei eu estudei de Joaquim Tau pronto aí tipo aí de lá pra cá hoje faz nove anos e dez dias dessa inauguração e de lá pra cá o que eu acompanho de serviço que ali perto tem um canal e o que eu vejo de serviço obra reparo naquele trecho daquele canal você gasta uns dois três túneis para ser construído o projeto inicial salvo engano era um viaduto que era da Caxangá Caxangá ia ter o viaduto para poder e aí parece que o Iphone entrou no meio porque tem um casarão ali que eu nem imaginava que era um museu eu não sei nem o que é que eu não conheço mas que ia atrapalhar a visão mas aí veja aí você troca a visão de um prédio por todo um processo um impacto ambiental um impacto de manutenção financeiro e o transtorno que ali dá para aquelas pessoas o túnel ele fica bloqueado o próprio túnel em si aquele túnel ali você sai da real da torre com quatro faixas e o túnel vira duas já é incoerente dali rapaz e ainda meteram num lugar para parar um ônibus como se fosse uma parada ali embaixo iriam mas não conseguiram não não tem lógica não tem como não tem sentido mas é assim muita coragem de ficar ali né não e outra coisa aí o ônibus para lá e o outro que vai parar fica o que? trava o trânsito? não tem condição a intenção da gente é queira bater um papo mais ampassando mas eu quero deixar um convite para vocês eu acho que esse papo da gente vale um podcast inteiro eu tenho um podcast aqui também mas aí é a noite eu precisaria marcar com vocês porque eu acho que esse papo da gente não só falar sobre a influência urbana no meio ambiente mas também falar desse pacto das espécies falar um pouquinho mais sobre isso com um pouco mais de tempo eu acho que vale a pena a gente vai estar fazendo um serviço prestando um serviço para as pessoas então assim eu vou deixar o convite aqui aberto para os dois a gente combina viu Álvaro para trazer eles aqui de noite aí com um pouco mais de tempo dar duas horas de conversa pelo menos porque eu acho um tema interessante e você me eu já sabia que eu ia aprender com você porque eu já lhe conheço você já me deu puxão de orelha e com razão eu estava em casa todo feliz aí pô tinha falta eu lutando uma banana para um saruizinho que tinha lá Robson a mesma hora não dê comida para um animal selvagem aí eu faço isso sempre mas que fazer para você inserir não e as pessoas o legal é que a pessoa quando ela escuta o argumento porque eu não vou só dizer não dê mas por que não dê você tem que explicar para a pessoa você só pode dizer não dê não dê mas por que não dê por isso isso a pessoa compreende é verdade alguns ainda insistem e dizem assim mas é uma frutinha ele é um macaco mas mesmo sendo da dieta dele você vai deixar ele preguiçoso o animal começa a ser preguiçoso o animal ele como eu disse ele é inteligente se tem a comida fácil para que ele vai buscar Eduardo para me dar uma bananinha porque eu vou correr atrás tem uma história que tire o casulo da borboleta ela morre porque ela não aprende a fazer força ela não consegue bater asa depois e meu pai ele ensinava sempre assim quer atrair gato para você dê comida é a mesma lógica para vários anos mas o que ele fala do animal selvagem silvestre é o seguinte Álvaro o animal ele tem que ter um pouco de medo do ser humano porque nem todo ser humano é o cara que vai cuidar do animal não tem o malvado então veja quando o animal perde o medo de você pronto outro dia ainda bem que a ignorância está um pouco menor porque qualquer coisa que aparecia ela queria matar isso qualquer coisa que aparecia ela queria matar cobra qualquer uma já pronto lá em casa a gente eu chamei Yuri do setas tangará ele resgatou acho que oito ou nove cirucu com pico de jaca a gente estava com a família inteira lá ai a cobra mas ela não voa ela não vai vir atrás de mim não nenhum bicho vai vir atrás de você se você não assustar esse bicho ou colocar ele em risco incidente com cobra é só se você sem querer pisar ou você passar muito próximo mas ela jamais ela vai atrás e as vezes a serpente ela dá o bote seco que a gente chama só para assustar um homem grandão assim ela diz eu não vou conseguir comer só para não vou gastar meu veneno porque para ela produzir veneno ela vai ter que gastar energia ela vai ter que se alimentar então ela não quer gastar o veneno dela à toa então ela vai lá e as vezes mas quem vai arriscar eu vou levar um bote seco tem um estudo de um biólogo agora sobre Jararaca eu acho ele levou mais de 40 mil picadas eu vi sério mas é um teste que ele queria ver como era o comportamento você é um duido não faz um teste mas você vê como é a ciência ele precisou fazer isso mas nenhum deles nenhum dessas picadas atingiu a pele dele ele tinha uma proteção era só para ver o comportamento dela quando ele passava perto aí se ela ia atacar qual a distância para ver como esse animal ele se comporta diante de uma situação ele nem sempre vai lhe atacar ele vai se defender normalmente isso aí surucucu lá de casa resumindo quando eu chamei lá Yuri Yuri fez eu chamei o pessoal para ir limpando a mata e o pessoal quando ia limpando a mata descobria a bicha ia lá não pegava o veneno da surucucu é usado para uma pesquisa para medicamento contra câncer tem vários então a gente salvou os animais isso e ainda veja como é o impacto quando eu falo do impacto é isso por exemplo já foi antes da gente comprar a casa lá mas tinha uma família de pintor aquele pássaro pintor e aí teve um pessoal que foi lá e era uma planta que ele ficava não sei qual era mas aí tiraram essas plantas de lá o pintor foi isso embora a gente nunca mais viu preguiça teve uma chuva uma vez caiu um monte de árvore e aí tem os cipó aí na árvore saiu derrubando e o baobá baobá não em baúba em baúba que é a planta preferida pronto ficou só uma aí a gente replantou 10 anos depois a gente voltou a ter preguiça visitando a casa da gente lá e era assim cheio e a em baúba é uma das plantas que se usa muito para regeneração é a primeira pioneira pioneira e pegou rápido a gente não comprou pequenininha já comprou maiorzinha ela é a primeira do estágio de regeneração natural você planta para dar condição que outras espécies venham pois então eu fiz um bem sem nem saber porque eu só pensei na preguiça na hora mas é uma planta nativa é sempre bom e aí veja tem estudos de neurociência a gente está entrando eu quero falar esse ponto que eu acho com vocês tem estudos de neurociência que provam por exemplo eu estou aqui se eu não tivesse essas plantinhas aqui Álvaro você ia se sentir mais estressado do que você está a gente precisa desse contato com a natureza eu por exemplo eu morei 10 anos em aldeia eu morro de saudade no Japão eles usam aromoterapia sim que é simplesmente entrar numa floresta e sentir o cheiro e sentir o cheiro você só em você entrar numa floresta você já começa o seu organismo já começa a produzir os hormônios da felicidade você já começa a ter ali topamina serotonina todos aqueles hormônios que lhe dá prazer dá satisfação então é isso que eu também não entendo Eduardo como é que o ser humano ele sabe de tudo isso e mesmo assim é porque é burro e mesmo assim ele a árvore eu digo sempre a árvore é o ser vivo mais generoso do planeta pode pegar qualquer outra espécie e você não vai ver uma que faça tudo que uma árvore faz e ela não quer nada em troca só dá tudo pra gente tudo é verdade e a gente só inclusive ela mesmo produz o alimento dela fotossíntese é a gente não precisa tá bom só pra gente finalizar sabe um filme que eu adoro Avatar o meu conceito de relacionamento com o meio ambiente é EIA conectar né aquilo dali a gente se conecta a gente tá aqui e a gente tá destruindo o que nos salva exato entendeu essas obras da prefeitura a gente trouxe como moto mas assim no âmbito geral a gente entra a gente destrói e depois a gente quer gastar pra reconstruir depois que percebe que fez a coisa errada só que tem algumas coisas o meu bem falou tem coisas que não dá pra recuperar que são irreversíveis por exemplo a extinção de uma espécie não tem como recuperar quando uma espécie desaparece não tem ciência que faça aquela espécie só fica na história só fica na história vamos ter consciência vamos ter consciência então acompanhe Robson Garrido qual é o teu Instagram Robson Robson underline Garrido Robson Garrido ele faz o trabalho massa qual é o teu Instagram Urban Arbor Urban underline underline arbor isso tu é especialista nisso mesmo né é arborização urbana arborização urbana tem que bater um papo aqui é não tem que bater um papo aqui antes da gente encerrar diga meu amigo temos uma coisinha para mostrar que saiu ontem nas redes sociais né porque assim só para encerrar e deixar o quino mais leve não não faça isso hoje não não faça isso amanhã não faça isso não não faça isso amanhã agora eu vou ficar com ele rapaz porque ele quer tirar uma com a minha cara porque o pessoal do Recife ordinário botou um negócio lá de junção de umas pessoas para fazer filho é um programa que tem que você junta duas pessoas sai o filho daí me juntaram com o Pablo Vittar o pior é que o meu filho foi o mais bonito olha vai ter o meu filho foi o mais bonito a gente no clima aqui de natureza tal tu vai e puxa um negócio desse deixa de ser sem noção descontrair tá bom mas enfim a gente mostra depois a gente mostra depois esse negócio Robson brigadão de verdade irmão obrigado eu não me conhecia estou aqui apaixonado pelos seus conhecimentos de verdade assim eu acho eu que agradeço aqui a minha proposta de ter o podcast esse aqui é o nosso programa diário mas eu tenho um podcast que vai ser uma vez por semana e a proposta é a gente mostrar profissionais que a gente tem aqui para o Brasil porque o ciclo de podcast o eixo é Rio-São Paulo aí você está sempre vendo um Sérgio Sacani falando esse problema é de pessoas nós temos grandes profissionais aqui que o Brasil precisa conhecer então assim a gente tem um Robson Garrida a gente tem você aqui que você se mostrou um cara que tem muito conhecimento nós precisamos tratar esses assuntos que são de interesse nacional e mostrar para o Brasil é a intenção da gente aqui e a gente vai fazer isso e amanhã a gente tem um debate também muito bacana qual é? que é a segurança pública a partir das ações que acontecem em dias de jogos por conta das torcidas organizadas ai amanhã o babá eita o bicho vai pegar tá bom Grilo obrigado mais uma vez pega na minha balança amanhã a gente mostra beijo para vocês até amanhã tchau tchau tchau